Olá, muito boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, noite de sexta-feira. E a gente vem trazendo nesse momento as informações relacionadas à área da segurança pública em Lagoa Vermelha e também na nossa região. Alguns assuntos que repercutem nessas últimas horas e que a gente traz para você nesse momento. A gente começa com uma informação vinda de Lagoa Vermelha. Os policiais da Patran, do nosso município, estiveram atendendo denúncia no interior do município de Água Santa. Na localidade Capela dos Pinheirinhos. No local, havia denúncia de desmatamento. Os policiais chegaram nesta propriedade e acabaram constatando a destruição de mata nativa. Foi realizado, então, o levantamento fotográfico e topográfico para saber a dimensão do crime, do dano. E notificado, então, o responsável que deverá comparecer na sede da Patran para prestar esclarecimentos. Seguindo por aqui com o giro da informação, a gente vai à Vacaria. Aqui próximo de Lagoa Vermelha, município de Vacaria, nos campos de cima da serra. Lá, houve uma ação da polícia civil e que resultou na apreensão de grande quantidade de cocaína. Quase um quilo foi apreendido pelos policiais nesta quinta-feira. Os dois traficantes conseguiram fugir em motos e, até o momento, não foram presos. Segundo as informações, eles já foram identificados. Não tem antecedentes criminais, porém, há mais de um ano estariam traficando naquele local. Seguindo com as informações, um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas nesta noite passada na ERS 467, no trecho entre Ibiaçá e Itapejara. SAMU, Bombeiros Voluntários e Brigada Militar atenderam a ocorrência. Foi ontem à noite, nas proximidades da comunidade de Vila Campos, no município de Itapejara, por volta de 22 horas. Uma colisão entre um veículo Ford Focus e um Ford Fusion. Desse acidente, uma mulher de 59 anos e um homem de 33 anos ficaram feridos, foram socorridos até o Hospital Santo Antônio para atendimento médico. Bombeiros voluntários foram acionados para fazer a limpeza da pista e a Brigada Militar interrompeu o trânsito até que fosse retirada as vítimas. E uma das principais informações que se repercutem em toda a região norte do Rio Grande do Sul vem do município de Sagrada Família, aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Nesse local, a Brigada Militar atendeu a um duplo homicídio. Um homem, já identificado pela polícia e pelos familiares, matou primeiramente, no início da tarde desta quinta-feira, por volta de 13 horas e 15 minutos, acabou matando, a golpes de faca, o seu primo. E no final da tarde, esse mesmo indivíduo, que logo após cometer esse primeiro homicídio, acabou fugindo em Mamoto, CG, e que foi acompanhado pela polícia e próximo do parque de rodeios na cidade de Sagrada Família, acabou abandonando a moto e se escondendo no mato. No final da tarde, por volta de 17 horas, familiares ligaram para a polícia, informando que, possivelmente, ele estaria na casa do pai, no parque de rodeios em Sagrada Família. Infelizmente, quando os policiais chegaram até este endereço, até esta casa, localizada no lote 7, dentro do parque de rodeios, encontraram as portas abertas. Assim que entraram, encontraram já, sobre um sofá, uma faca com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, suja de sangue. E, ao fazer uma vistoria nos cômodos, acabaram encontrando o pai deste indivíduo, morto, degolado. Um corte profundo na região do pescoço. Buscas foram realizadas, porém, até o fechamento da matéria ainda não havia sido localizado. A polícia civil acabou divulgando imagens para que qualquer pessoa que tiver informação com relação ao paradeiro desse homem pudesse informar a polícia civil próxima. Como a gente tem aqui uma restrição com relação à lei de abuso de autoridade, a gente não vai divulgar essa imagem do suspeito, popularmente conhecido como Tiririca. Apelidado dessa maneira e que reside no município de Sagrada Família, aqui no norte do Rio Grande do Sul. Com essas informações, a gente fecha a Blitz Policial desta noite de sexta-feira. Agradecendo mais uma vez a você pelo carinho, pela audiência e pela atenção. Siga a gente nas redes sociais para você saber de todas as notícias, de todas as informações, de toda a área envolvendo o Lagoa Vermelha e também a região norte, nordeste, Campos de Cima da Serra e Serra Gaúcha. Um abraço a todos, um excelente final de semana. Eu volto na segunda-feira.